Uma banda tem suas músicas, mas também precisa ter um website próprio, sua logo, sua arte do CD, seu videoclipe. No Produza.me você solicita o serviço e ainda capta os recursos para sua produção. Com poucos passos, o serviço escolhido pode ser executado através de arrecadação colaborativa, captado totalmente ou parcialmente. O valor parcial captado corresponderá ao desenvolvimento de etapas proporcionais do serviço solicitado, podendo este ser captado novamente até completar o valor total. No Produza.me o seu esforço em buscar recursos é sempre recompensado com o desenvolvimento proporcional do projeto. Entre lá, cadastre sua banda, capte recursos e mostre sua cara. Produza.me A 같i ou não, a cor e a dó, a força do som. Desvai e todos nós. A affairs e a dó, a cor e a dó, a força do som. Desvai e todos nós. Desvai e todos nós.